Vamos fazer agora a análise da luta da Maíra Bueno Silva que vai enfrentar a Yamara Romero, vamos ouvir aqui a análise do Capitão Carisma, mas antes não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, na descrição aqui tem o link de nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e também o nosso bombado grupo do Telegram, então entrem aqui e participem conosco. E também o Barbie oferece consultoria em apostas, então se você é apostador, dê uma conferida no trabalho do Barbie, na descrição aqui tem o Whatsapp dele, vale a pena mesmo conferir, para de perder o seu dinheiro e comece a ganhar, procura o Barbie aí. João Miguel e Barbi, Maíra Bueno vs Amara Romero, a Maíra veio do Contendecides, fez sua estreia contra a Gillian Robertson, acabou vencendo por finalização do primeiro round, mas deu uma deslizada na nossa última luta, acabou perdendo para a Marina Moroz por decisão dos árvores na nossa última luta. A Mara Romero está vindo de uma sequência muito ruim, três vitórias consecutivas, quatro derrotas nas últimas cinco lutas, o que você vê aí das duas atletas e para quem vai o seu palpite, a sua análise? Primeiro a curiosidade, a Maíra finalizou a Gillian Robertson, que finalizou a Courtney Casey, que finalizou a Mara Romero Borela. O que significa nada, mas é engraçado, porque agora elas vão lutar e na verdade o jogo de chão seja favorável à Maíra. Eu pensei que você ia fazer aquela árvore genealógica, a Maíra é a mãe da fulana que é a mãe da Beltrana. É, ela chega a ser bisavó da Mara Romero Borela, se for seguir esse padrão. O que eu achei mais interessante nesse estudo é que todas essas vitórias foram por finalização e, em teoria, onde a Mara Romero pode levar essa luta é no chão, sabe? Mesmo ela sendo bisneta aí numa escala de finalização, porque ela é essencialmente uma wrestler, ela é aguerrida, não tem uma trocação lá muito legal, tem bons chutes baixos, mas essa extensão do que ela faz de realmente decente em pé, ela não tem uma boa precisão com socos, ela não tem uma boa variação, mas ela tem um clinch forte, ela tem bom gás, ela queda muito bem, ela conseguiu o que dá acho que todas as oponentes que teve no UFC até agora, mesmo que seja para ser finalizada estando por cima. E esse, para mim, é o caminho das pedras para ela vencer, porque apesar da Maíra ter vencido a Gillian Robertson finalizando por baixo, o que foi muito impressionante, ela estava tendo problemas segurando as quedas, ela tem essa coisa que a gente vê em alguns lutadores brasileiros, principalmente Marina Rodrigues, que é uma coisa que eu já reclamei aqui, de tentar parar as quedas colocando os dois, os antebraços, nos ombros do adversário, para já pegar ele no clinch de Muay Thai e trabalhar ajoelhados. Qual é o problema aqui? Se isso não funciona, se você erra essa pegada, você está entregando a queda para o seu adversário, porque não tem como você dar uma ajoelhada e ao mesmo tempo jogar o quadril para trás, só que para você defender uma queda, você deveria estar jogando o quadril para trás. É uma coisa que a Maíra faz muito, essa questão de tentar pegar na ajoelhada, e por isso ela foi quedada muitas vezes pela Gillian Robertson, até mesmo em quedas que pareciam sem esperança alguma, e também foi quedada pela Marina Moroz e perdeu a luta por conta disso. Mas, em pé, eu acho a vantagem da Maíra muito grande, muito grande mesmo. Ela é uma trocadora aí de mão cheia, com bom poder de nocaute, entra com combinações, entra com chutes, gosta de cotoveladas, gosta de cotoveladas rodadas aí também, fez um estrago na Marina Moroz, passou o terceiro round inteiro com a adversária quase nocauteada, infelizmente não conseguiu terminar o serviço, mas ela tem uma boa precisão nos golpes, ela é grande para a categoria, ela é forte realmente, e ela tem um estilo de pressão vindo bem do Muay Thai, dá para você ver que ela vai andando na direção dos oponentes, o tempo todo levantando os joelhos, como se estivesse fintando chutes frontais, e também mostrando defesa de chutes baixos aí. Nessa luta contra a Mara Romero, eu acho que vai ser realmente um confronto estilístico, eu acho que, apesar de não ser o jogo da Maíra ir para o chão, ela tem uma guarda decente, ela consegue impedir progressão das oponentes, ela consegue se levantar muito bem, mas não é o jogo para ela. O jogo para ela é realmente manter a luta em pé, conseguir fazer estrago, eu acho a vantagem dela em pé muito grande, tanto em questão de poder, quanto em questão de absorção, quanto em questão de variedade de golpes, e até mesmo estilisticamente, eu acho que a Romero tem uma tendência a ficar mais contra a grade, e isso favorece bastante o jogo da Maíra, enquanto para a Romero é realmente uma questão de conseguir a queda o mais rápido possível, estabelecer a posição por cima, trabalhar o ground and pound, cansar o oponente, não tentar ficar brincando muito na guarda dela, porque eu acho que quanto mais a Mara Romero tentar trabalhar, mais oportunidades ela vai estar dando, ou da Maíra conseguir uma finalização, ou dela conseguir se levantar, e aí se ela conseguir se levantar, vai ser mais um perrengue para a Mara Romero, até conseguir uma queda de novo. Então, essa é uma das lutas que eu acho que ela tem uma boa chance de dar ruim, no sentido que eu estou palpitando, eu vou palpitar na Maíra, eu acho ela uma lutadora melhor, mais talentosa, mais completa, mais versátil, acho que ela tem condições de vencer essa luta tanto em cima quanto embaixo, mas essa é aquela luta que acontece muito com brasileiros quando entram no UFC, que eles podem ser melhores tanto em pé quanto no chão, mas se eles não têm a capacidade de segurar o jogo de clinch do oponente, de segurar o jogo de grade, e as quedas, eles acabam sendo derrotados por um lutador, em teoria, pior do que ele, sabe? Essa é uma luta que eu acho essa possibilidade real, mas o meu palpite vai ficar na Maíra, eu acredito, pelo menos, que ela vai conseguir defender algumas quedas, impor a trocação e causar dano com os golpes dela. É isso aí, está aqui a análise do nosso Capitão Carisma, deixe o seu like se você gostou do vídeo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber notificações. Você gostou da análise? Comenta aqui embaixo também, para quem vai aí o seu palpite, e até a nossa próxima análise. E aí